E aí rapaziada, salve salve mais um vídeo do nosso GG2 Futebol Clube Hoje mais uma vez começando a segunda divisão A gente subiu na última, no último episódio E rapaziada, é simples assim A gente tá com esse time, tá maneirinho, tá daquele jeitinho E a gente vai sonhar sim em chegar ao número 1 do mundo no DLS E de uma forma totalmente diferente Porque eu duvido que você conheça alguém que chegue a primeira divisão até a segunda mesmo Jogando com controle, velho Tentem jogar com controle pra vocês verem É o nosso grande desafio Vencer, chegar ao top 1 mundial só de controle E já estamos aí pra mais uma partida O time segue numa invencibilidade absurda Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho E se liguem aí no link da descrição Os melhores patches, option files e jogos atualizados E a gente toma um gol enquanto eu faço essa propaganda Mas dá uma ligada aqui, ó Link da descrição tem os melhores patches, option files e os jogos originais E pra galera aí de PS4, PS5, PS3, PC e muita coisa maneira Em breve eu vou trazer de Android também pra quem curte Agora, vamos jogar sério, né? Que já começou numa Urukubaca danada Aí vem bola, vem chegando, vai no perigo Vamos tirar a defesa Ah, ele faz 2x0 É, velho Negócio começou assustador nessa segunda divisão, hein? Deu nem pra respirar até agora E já vamos respondendo essa Chegando na frente Ralandinho Mete, marcha, bota lá dentro É gol do GG2 na saída de bola Naquela nossa jogada cruel É, bola de lança Não é chutão, mano Isso é lançamento Vai dar um chutão pra ver se você acerta a posição certa Tem que segurar na medida certa Pro passe vir perfeito E a gente volta pro jogo, quem sabe Aqui o Rudiger pressionado Volta ali no Alisson Sai jogando Inverte essa jogada É isso Theo Hernandes 19 minutos só tá começando, hein? Tem muito jogo pela frente O Ney joga pro Ralandinho Ele mata na caixa Vai pra linha de fundo Vamos ver quem é que fecha Tem cruzamento Era tentativa lá pra frente, né? Voltou de novo A gente não recupera E vamos, Mbappé Vamos dar uma escapada por aqui E... Pra vermelho, né? Vermelhaço, cara Tá expulso o Vini Júnior Agora a situação dele vai ficar dramática também, cara Com uma a mais a gente pode tentar arriscar mais coisas Tem bola pro Raland Escorou pro Mbappé Tentava o chute O cara já tá numa retranca ali, aparentemente, hein? Já deu uma recuada no time dele Aqui o Ralandinho Acelerou Agarrou Caiu e não foi nada, né? O Raland demorou pra disparar ali Pra arrancar Ele tá tentando A gente já toma a frente Daqui não dá pra brincar Balão pra frente Aí foi um verdadeiro chutão Que deu certo, hein? Deu certo esse chutão Vem o Raland Vai, faz um pênalti, mano Caraca Não fez O cara conseguiu desarmar na boa Normalmente um lance desse é pênalti, né? Não é dividido o juiz dá pênalti A gente consegue ganhar aqui no físico E agora azedou o caldo Ele disparou Pra fazer Perdeu Caraca, mano Será que a gente vai ter mais uma chance? Já tá nos acréscimos Tem que bicar essa pra longe Tentar escorar com o Raland Pro Vini O Ralandinho furou, véi Vai terminar 2x1 pra ele Eu achei que a gente ia perder feio Mas não, cara E ele tá me zoando ainda Perdemos a primeira Mas é isso Mete, marcha e bora pro segundo jogo E já estamos aí, mano Encarar um time de 4 vitórias E uma derrota Nas últimas 5 partidas É bola rolando Vamos no esqueminha Já tem o Raland passando Disparando Bola pra ele Dominou com o Valverde Caraca, véi Aí o Vini Jr. Vem pra linha de fundo Puxou cruzamento Na primeira bola Ele faz 1x0 Gol aí do Harry Kane E olha só esse tapa de qualidade Pro Ralandinho Empataram o jogo É do GG2 É de Erling Haaland Zagueirão Aí Deixou o Ralandinho Na cara do goleiro E aí vai dar ruim Tocou Vamos lá Alisson Defendeu Pegou na sobra Nem sei como Mas ele pegou Vamos tentar escapar rapidinho Aqui Bola pro Neizinho Vai sair na braba Vai Neymar Vai Neymar Vai Neymar Vai Neymar Rolou pro Raland Fazer E ele faz O GG vira É gol do GG2 É vira, vira, virou Vamos Vamos Sangue gelado Pra tocar essa bola ali Ao invés de arriscar o chute E o Neymar tenta disparar Ih Deu vacilo Perdeu Voltou Perdeu de novo Caraca, mano Que gol esse maluco perdeu Se liga Olha só Na sobra Caramba, mano Aí foi sorte Aí foi sorte nossa Ih, olha só Ele bateu lateral errado, mano Deu um presentaço O Mbappé Segurou pro Ralandinho Passou do Ralandinho Não acredito Cruzamento muito forte, velho A gente perdeu a chance do terceiro gol Vamos voltando essa aí pra defesa Aí é tranquilo, mano Espera ele dar uma marcação aqui pra gente acertar o passe Tranquilo no Teozinho E vai Ih, bota pra... Não, cara Era no Neymar, velho Não no Haaland Aí o Cristiano Ronaldo mete o cruzamento A gente afasta Vamos pro contrato Que linda bola pro Vini É agora, malvadeza Vai, vai, Ralandinho Vai, Ralandinho Corre Corre que é tua Não Caraca, mano Mandei tudo errado Ah, velho Vacilei, vacilei Essa bola ali era pra ter mais calma Vai, Vini Bom passe Tony Cross Aí o De Bruyne O Ralandinho tá disparando Vamos botar pra ele correr Ele dominou Mano, não era pra dominar, né Era pra deixar Mas tá de boa Vem cruzamento pro som Pegou O goleiro Ai, meu Deus do céu Vai, Rudigão Aí Não era nem pra pegar de mão, né, Alisson Era pra gente segurar a bola, né, cara Tu tá me tirando Pode ter mais um ataque aí pra gente Boa bola no Vini Vamos acreditar E quando tiver chance Acredita Vem cruzamento pro som Fechadinho Som pra fora, som De novo, cara Ele teve a bola O goleiro defendeu Agora pra fora Bola veio muito fechada também, né Mas é isso, mano Fim de papo Empate A gente tava com a vitória Até o final do jogo E eu tô sempre olhando aqui O mercado, mano Apareceu o Inak Williams Ele já foi ídolo Em outras séries nossas Mas por enquanto Eu vou acumular uma grana Olha o adversário de agora, hein Embapê 98 Caraca, mano Embapê 98 aí, ó 97 pro Ney também Time dele bem forte no ataque Vamos tentar Vamos fazer o nosso melhor E buscar essa primeira vitória aí na terça Na segunda divisão A gente quase ganhou no último jogo Bola recuada pro goleiro dele Hum, cara Perigoso, hein Perigoso esse lance Cruzamento Tá, vacilou o Kim O Kim vacila E ele também carimba a trave Aí a gente brinca não, hein Bicar ela pra longe Vai sobrar com a gente De Bruyne Não 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 Não, De Bruyne Tá de tiração comigo, cara Tá de tiração comigo Escanteio pra ele Vem bola na área Vem bola perigosa Provavelmente E ela vem Ela viaja O Haaland Vem ajudar a defesa Pode até acabar esse primeiro tempo, juiz Não enfeita muito não, hein Mandou essa bola ali E um chute pro lado Foi uma inversão, né Tiramos Vai Ah, agora Bonitinho, né, juizão Bonitinho Quando a gente ia sair cara a cara com o goleiro Ah, vou te falar Vai, Rudiger Fecha, Rudiger Fecha, Rudiger Ele acerta a trave de novo, cara E o Rudiger dormindo Mas agora a gente deu sorte nesse chutão Isso sim é um chutão Vem bola sobrando O Mbappé Meteu a braba pro Haaland Ai, no limite, hein, cara Um pouquinho mais atrás O Courtois não ia sair nessa O Haaland ia fazer o gol Tua, Alisson Tua, Alisson Sai do gol, Alisson Ah, toma banho, cara Ele jogou a bola lá na frente O Alisson não saiu E eu pedindo pra ele sair, mano Olha só Ah, o cara nem deixou o replay O Alisson tá de, ah, tá de tiração, mano Por que que ele não saiu nessa bola? E olha o Benzema dominando essa Partindo pra frente Na cara do goleiro Pra empatar o jogo Karim Benzema Ah, entrou agora há pouco Na saída de bola, né No lugar do Haaland Aí a gente vai lá e mete a bola na rede Vai, Benzema Domina no meio Distribui A jogada pode ser boa demais Vai ser boa demais O Sonzinho domina Só chega Dá aquela paradinha Olha pra área Para, velho Ele parou e ainda conseguiu cruzar a bola fechadinha Mano, eu parei longe Justamente pra ele não mandar tão fechado Porque ali fechado o goleiro sempre sai Ah, caraca Se eu soubesse eu tinha ido até pra trás Dava tempo Aí ele deu pênalti Juiz ladrão, mano Que juiz ladrão, velho O cara já tinha até batido, ó O Alisson já tinha defendido Ah, tá de sacanagem, mano Tá de palhaçada Brincadeira Aí vem ele pra fazer o gol Eu vou te falar, mano Roubado De novo Não foi pênalti, cara E ele já tinha batido no meio do gol O Alisson já tinha defendido É, a gente vai ser baixado na segunda divisão Não vai ter como, cara Não tô jogando bem também, né Méritos aí pro cara também Pela vitória Mas esse pênalti no final foi cruel demais Aí depois dessa, moleque A gente vai ficando por aqui com apenas um pontinho somado E esse é o elenco Ainda pra piorar nossa situação Tá suspenso por cartões amarelos O Kim A gente tá sem zagueiro Pelo menos um zagueiro aí no próximo episódio E tem jogadores na lista Mas deixa quieto também Tem muitas pessoas pedindo pra eu comprar Jogadores comuns, né Pra tentar ganhar a Copa do Mundo É a divisão lendária Mas vamos ver o que a gente faz aí pela frente Tamo junto sempre, rapaziada E até a próxima Vamos tentar melhorar pro próximo jogo e episódio Tchau Tchau Tchau